Olá meus amigos, eu espero que vocês estejam muito bem. A receitinha de hoje é um bolo de coco mega rápido de fazer. O passo a passo dessa delícia está no vídeo a seguir. Em um recipiente nós iremos colocar uma xícara de açúcar. Vamos colocar também uma xícara e meia de farinha de trigo que iremos colocando aos poucos. Agora nós iremos colocar óleo pessoal, mas não é uma xícara como eu coloquei, me empolguei um pouquinho, é meia xícara de óleo. Ainda bem que a receita deu certo. Também iremos colocar uma garrafinha de leite de coco. Vamos mexer bem. Agora iremos colocar 50 gramas de coco ralado. Pode ser coco ralado fresco, fica da preferência de vocês. A farinha de trigo para totalizar uma xícara e meia. Lembrando que tem que ser aos poucos. Agora uma colher de fermento. Nós vamos mexer bem e vamos colocar na forma untada e enfarinhada. Lembrando que o nosso forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. O nosso bolo de coco irá ficar por aproximadamente 40 minutos ou até que vocês façam o teste do palito e ele saia limpinho. E o nosso bolo de coco está pronto, gente. Eu deixei ele ficar morno para poder desenformar. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho um pouco de dificuldade para fazer isso, mas a gente tenta. Vamos lá. Yes! Muito bem! Olha, gente, quando vocês forem desenformar, deixa ficar para o morno, para o frio, porque quente ele fica fofinho, ele não desenforma. Um bolo, um rápido, fácil, prático e delicioso. Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês. E se vocês puderem, deixe um like. Se vocês não forem inscritos no canal, aproveitem, se inscrevam, ativem o sininho das notificações. Se gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos. Um beijo grande! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!